Música Olá amigos conhecidos e haters, tudo bom? Eu vou falar hoje sobre uma coisa que eu gosto muito, eu gosto muito de anime, cara Há tempos atrás eu tinha feito um vídeo falando sobre otakus Não é que eu não goste de anime, eu não gosto no caso daqueles otakus exagerados que vão em eventos Eu já fui pelo menos a uns 4 ou 5 eventos em lugares diferentes do país Eu já fui pra Florianópolis, caso de evento, eu já fui pra Canoas, que é aqui do lado de Porto Alegre Já fui pra São Paulo, eu ia pra Anime Con, eu ia pra Anime Friends, eu ia pro Anime Dreams Eu ia pra eventos aqui de Porto Alegre Ainda vou em alguns que é tipo o Festival do Japão, que é aqui em Porto Alegre Eu gosto muito de anime Por sinal, se você perceber, o meu nick Muggles tem muito a ver com anime também Por causa de Final Fantasy Boa parte das coisas ao meu redor tem a ver com anime O nome do Aro, que é meu gato, é Aro por causa de Full Metal Alchemist Que é um anime, um mangá que eu e a Carol a gente viu, amamos Eu já tinha visto, apresentei pra Carol E também tem um outro anime que eu gosto muito Que eu tento mostrar pra Carol faz um bom tempo Que se chama Furikuri E tá num desses 4 animes que eu vou mostrar pra vocês Que são interessantíssimos ver Eu pensei inicialmente em fazer 3 animes que você deve ver E pelo menos 3 animes que você não deve ver Mas eu acho que o lado de não dever é muito negativo Eu acho muito melhor pelo menos 4 animes então Que você tem que parar e ver, dar um jeito Eu não vou citar, obviamente, One Punch Man Porque todo mundo tá falando de One Punch Man E é um anime muito bom, que ele critica justamente Essa coisa meio Dragon Ball Essa coisa meio Naruto Essa coisa meio, sei lá, do cara que sai na porrada com todo mundo E tem que treinar e um monte de coisa One Punch Man é um ótimo anime, por sinal Vale muito a pena ver Eu vou pegar pelo menos 4 Que são um pouco desconhecidos Ou então não tão divulgados Como foi Bleach Como foi Naruto Como, sei lá, todos os animes que estão hoje acontecendo Vamos lá então Vamos pro primeiro anime Sayonara Zetsubou Sensei Nozomi Toshi, que é um professor Que ele tá desesperado Começando com crise de ansiedade Com crise de depressão E aí ele começa a ter cada estudante Cada aluna dele Relacionada com os sentimentos de depressão Com sentimentos de ansiedade Então, com exceção da Cafu Cafura, se não me engano Que ela é O lado É justamente o contrário dele Se ele tá desesperado por uma coisa Se ele tá ansioso por alguma coisa Ela tá sempre de bom humor Vendo o lado positivo das coisas Agora, cada uma das Das estudantes Cada uma das alunas dele Sempre elas estão relacionadas com, por exemplo Ah O medo de ficar sozinho Ou então o medo de nunca conseguir se casar Ou então o medo de sair de casa Ou então o medo de não conseguir um trabalho O medo de não conseguir ser bonito Tudo isso O anime envolve isso Só que de uma forma bem irônica Uma forma bem leve Uma forma bem... Critica muito até A sociedade japonesa é muito bom Pra entender principalmente Certas... Entender certas gírias japonesas Tipo... Como é que eu posso dizer? Entender coisas que Do dia a dia eles usam Que aqui no Brasil a gente usa com outros sentidos Etc... Bora lá então Pro próximo anime Que é um anime que muita gente assistiu Que cara Eu durante um bom tempo Eu não consegui dizer o nome desse anime Que é Topa Tengue Guralagan Eu acho que acertei finalmente É o... É o mais um anime da Gainax Quem já viu Ou qualquer anime da Gainax Sabe como é que é a temática do... Dos animes dele Então daqui a pouco Eu vou até aprofundar um pouco mais Isso com um outro anime É a história do Simon Que ele é um escavador Todo mundo na cidade dele Subterrânea São escavadores Todos ficam escavando Procurando comida Procurando... Alimento... Procurando roupas Inclusive alimentos Carros Enfim Máquinas Robôs Até que ele encontra Um pingente Em forma De escavadeira E a partir desse ponto O mundo muda pra ele Porque aparece o Camina Que o Camina é o maior... Acho que é uma das maiores Influências pra ele Pra ele não desistir da vida dele Pra ele continuar sempre Indo cada vez mais pra frente Que por sinal Eu acho que a maior frase Que define o anime É essa Eu acredito em você Você não precisa acreditar Tanto em você Porque eu acredito em você Eu acho que você não me engana é isso E a moral do anime É justamente essa Ele acaba encontrando Depois que ele pega o pingente Ele consegue um robô E quem domina E quem usa o robô Pra lutar É o Simon E aparece a Yoko também Porque a Yoko Ela tá caçando um homem fera E através disso Os três se juntam O Simon usa o robô A Yoko Tem um rifle Que ela fica atirando No homem fera E através do robô Eles matam o homem fera O anime é praticamente isso Porque mostra que existia Um povoado Que vivia Sobre opressão E aí Com através disso O Simon ajuda a libertar O seu povoado E aí assim A sua cidade E aí assim O seu país E aí assim O seu mundo E vai crescendo Numa proporção absurda O porquê De ele conseguir achar Esse pingente Isso eu não expliquei Nem 1% do anime Porque isso acontece Mais ou menos Nos 13 primeiros episódios Eles são curtos São episódios de 20 minutos Eu acho que se não me engano São 17 episódios 20, 13 episódios Não lembro agora Mas são curtos E vale muito a pena ver Principalmente pela História Principalmente Pela trilha sonora E pela animação A Gainax É muito boa Em animação Agora sim Um dos melhores animes Que eu já vi na minha vida Que eu li o mangá De tão ansioso Que eu fiquei Que eu queria saber o final E é um mangá Que começou a ser Mangá começou a ser escrito Se eu não me engano Acho que é 2001 Foram 10 anos De Fullmetal Alchemist E depois Teve Tanto que teve o anime Fullmetal Alchemist E depois Fullmetal Alchemist Brotherhood Qual é a moral? A moral é Eduard E Alphonse Eric São estudantes De alquimia Eles tentam fazer Uma alquimia Para trazer de volta A vida A mãe deles Só que o princípio Da alquimia Dentro do anime É toca a coca Toda A troca equivalente Só que existe Uma única regra Que diz Que é para não Tentar revivar pessoas Ponto Não tendo a trazer A vida das pessoas mortas Você pode fazer o que Bem entender Claro que existem Algumas coisas Que ninguém aceita Que o andar do anime Vai ficando muito claro Mas a regra principal é Não tente trazer a vida Pessoas que já foram mortas Não tenta Reavivar pessoas Ponto E eles tentam fazer justamente isso No primeiro anime No primeiro episódio Que é trazer a vida A mãe deles São 64 episódios Cada um com 20 e poucos minutos Vale a pena baixar Vale a pena procurar Vale a pena ver Se tem no Netflix Ver no Netflix Se não tem Procura Se tem algum canal Passando isso Procura Vale a pena É muito bom Tanto a primeira série Que foi feita A primeira série animada Ela não tem muito a ver Com o mangá Mas depois O Brotherhood Vale muito a pena ver Que ele é fiel demais Tanto o desenvolvimento Do Ed Assim como do Al Edo ou Aro Se você é tão focado nisso Os três personagens Que vale a pena Vale a pena focar Pra mim É o Ed O Edu O Aro E o Lin O Lin pra mim é principal Ele tem um papel Importantíssimo na história Vai ter gente dizendo Que talvez O mais Ryug Ou então O Roy Ou então A Winnie Enfim Pra mim São os três principais O Edu O Aro E o Lin E agora Vamos pro Final Pro episódio Pro anime final Que é o mais importante Pra mim Que me faz gostar Demais de anime Claro que tem Cavaleiros Tem Tem sei lá Samurai Warriors Tem Shurato Tem Cara Pra mim Eu amo Doraemon Eu amo Doraemon Cara Tipo Doraemon Pra mim É muito bom Gosto muito mais De Doraemon Do que qualquer outra coisa Tipo Tem gente que fala Ah Pikachu Pokémon Cara Tcham Tcham Pra mim Tem mais importância Do que Pokémon Inclusive Digimon Eu gosto pra caramba Mas Esse anime É o que me faz Realmente gostar De animação japonesa Muito mais que Akira Que é Furikuri Por que Furikuri? Furikuri Ele tem trocentas traduções Que é tanto Fuku Ou então Furikuri na realidade É mais carinho De uma forma De uma gíria japonesa Meio boba De uma Omonatopeia Omonatopeia Ah enfim Vou colocar uma Correção aqui E a moral E a moral é o seguinte É a base De toda A maioria dos animes Da Gainax Que é Um menino Encontra o robô E ele não quer lutar Ele tem que salvar o mundo E por causa do robô Ele conhece uma menina E ele se apaixona Ah meu Deus É um aninho machista Blá 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 Não Não é Calma Devagar Não Não é Por sinal Ele trabalha muito bem isso Apesar de acabar expondo Certas coisas Etc Mas não O Naota Ele vive A sombra do irmão dele Que o irmão dele É um ótimo jogador De beisebol E o irmão dele Vai morar nos Estados Unidos Ah sim claro São só seis episódios Só seis episódios Não precisa se preocupar Todos eles De no máximo Meia hora de duração Toda a trilha composta Por The Pylos Ou então The Pylos A trilha sonora É muito boa Toda feita por Power Trio O que eu posso dizer é O Naota Vive na sombra do irmão dele Que é um jogador de beisebol Naota nunca conseguiu Ser um bom jogador de beisebol Apesar de tentar E a Mamimi Esse namorado Irmão dele Vive na volta do Naota Porque ela sente ainda Saudades do irmão Saudades do ex-namorado E só que ela acaba Descontando Essa carência No Naota E o Naota é muito novo Tá com seus 14 anos 12 anos Por aí E a Mamimi já tem 17 Porém ela quer Beijos e abraços Porque enfim Ela tá num momento adolescente E ele não gosta tanto Apesar de que ele gosta Da presença dela Até o momento Que aparece a Haru Hará Ou então Haruku Hará Haru etc Não existe um nome Exato Pra Haruku Tanto que ela se apresenta De três formas diferentes Durante o anime Isso não é spoiler Não se preocupa E ela procura um poder Espacial Que ninguém sabe como Foi parar dentro Da cabeça do Naota Resumindo A cabeça do Naota É um portal dimensional E através disso Então ela vai lá E tenta Tenta trazer O poder dela Através do Naota Naota se apaixona Pela Haruku E a Haruku Meio que se apaixona Pelo Naota E ao mesmo tempo Se apaixona um pouco Pela Mamimi E aí a história desenvolve O que eu posso dizer É um anime muito bom Porque a premissa dele Ele consegue resumir Em seis episódios A maioria dos animes Da Gainax Que às vezes A Gainax leva Trinta episódios Pra fazer Assim como eu falei Agora do Toupa Do Tengue Toupa Ela consegue desenvolver Em só seis episódios A trilha sonora É muito boa Eles pegam referências Desde South Park Até animes Do momento japonês Eles criticam Um pouco de Sei lá Por exemplo Eles criticam um pouco De Neon Evangelion Genesis Quer dizer Neon Genesis Evangelion O Eva Eles pegam um pouco No pé de outros animes E etc E é muito bom Esses quatro animes Que eu falei Vale a pena um dia desses Dar um jeito de procurar Passar um final de semana Assistindo Ou então uma semana Ou então um mês assistindo Vale a pena Eu pretendo fazer Mais esse tipo de vídeo Eu vou ficando por aqui Até semana que vem Mais dicas de séries Filmes E animes Eu vou começar a fazer Esse tipo de coisa aqui Inclusive até de música Certo? Eu quero apenas Deixar bem claro uma coisa Eu assisti Naruto Desde 2004 2003, 2004 Até 2011 2010 Eu não suportei Acompanhar tão tempo Eu tentei assistir One Piece Mas pra mim One Piece Não é Mas é um anime Que eu respeito demais Acho que vocês viram Perdi o outro ano Paciência Desculpa Eu tentei assistir demais One Piece Não dá Não deu Eu tentei assistir Fair Tale Tinha uma época Que eu assisti uns 15 animes Ao mesmo tempo Sério Tipo Eu assisti tudo Que me parecia de anime Na timeline No Orkut Etc Eu tentei Mas eu ia em eventos De anime E fiz cosplay Então antes de alguém Falar qualquer coisa Para um pouquinho E tenta entender um pouco A minha visão Eu não critico Quem vê anime Eu critico Às vezes o exagero Sabe? A necessidade De... Eu nem critico Tanto mais assim Tanto que tá rolando agora Hoje em dia As corridas Naruto E a minha crítica Não é sobre isso A minha crítica É o exagero da coisa Até se tu tá fazendo Teus amigos Tá de boa Tá compartilhando Uma coisa que tu gosta Maravilha Certo? Então meio que releva Os vídeos que eu fiz no passado E quando falarem Ah você... Cara eu fiz curso de japonês Eu queria ir pro Japão Eu amava sushi De uma forma absurda Eu falava Às vezes Tentava falar um pouco De japonês com meus amigos Mas... Meio que cansei Entende? Hoje em dia Eu não critico mais isso Eu apenas Peguei uma implicância Com Naruto Porque cara Era Naruto Para tu conto elado Depois foi agora Que foi esse Ataque de Titan E etc Vou ficando por aqui Até semana que vem Espero que vocês sigam As minhas dicas E assistam a essas E entendam muito mais Sobre as referências De animes que eu tenho Furikuri pra mim É um dos melhores animes Que existem Assistam pelo menos Furikuri Abração Até mais Tchau